Rosito de Paulo, tudo bem Rosito? Cadê o microfone do Rosito pra eu conversar com ele? Amanda! Oi, Jaguinho! Eu acho que você tem que começar a fazer show em asilo, hein? Ah, é, eu também te acho. Você anima essa velha arada com todo o ânimo assim, ó. Você viu só? Os garotinhos do Festa Popular estão ficando animados, hein? Você viu só, Jaguinho? Tem piada do dia ou não? Eu sei que é o seguinte, eu sei que o amor está voltando. O amor voltou. Já, já ele volta de vez. Olha lá, vamos ver. Rosito, canta pra gente. Canto sim. Canta pra gente que a gente está com saudade. Vai, vai. Um abraço de vez. Um abraço de vez. O amor voltou. O amor não voltou nessa não, é? A vida que me prossegue sem você Morre a noite, nasce um novo dia, só que o sol não brilha como antes, e a lua não tem a mesma poesia. Te quero como amigas, te aceitar. Te quero como amigas, te aceitar. O amor voltou. O amor é o amor, tem a mesma coisa que a gente está com saudade. Xa-la-la-la-la-la-la-la-la, sempre vou te amar À noite às vezes saio pra lhe esquecer Sem querer me acho estacionado aqui Tanto amor e quantos desencontros Tentando te encontrar eu me perdi Já que eu não posso não ser bem Te quero como amiga sem me aceitar Desde eu levar a esperança De viver o sonho de te amar Xa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la- Mais uma vez! De novo! Rosito de Paulo, vamos aplaudir! Oi, Amanda, obrigado pela força, tudo bem, Amanda? Imagina, a gente até agradece! Muito obrigado a todos vocês aí, bons companheiros eu tenho aqui, é o 21992260014. Pronto, é só ligar e contratar a Rosita de Paulo, para todo o Brasil. Isso, mandar um abraço para o seu pai, o Neri Vanda Silva, pelo apoio e pela força. Obrigada, viu? Valeu, obrigada pelo carinho. Obrigado, Amanda, sucesso! Obrigada, Rosita!